Rola um boato na internet que diz que o trailer de Titanic 666 é uma verdadeira vergonha alheia. Eu não resisti a fazer essa rima e eu não resisti também a fazer uma enquete lá no meu Instagram. Quando eu vi que o povo tava fazendo piada desse trailer, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando, vocês querem que eu faça o react desse trailer? Porque eu ainda não assisti. Vou assistir agora junto com vocês. Todo mundo votou que sim, então aqui estou. Eu nunca mais fiz esses vídeos de análise de trailer, nem react de trailer, nem nada aqui. Por quê? Vocês já sabem, né? Porque o YouTube tira a minha monetização. Mas esse vídeo eu não vou nem botar pra monetizar pra não ter dor de cabeça. Vou fazer só pelo entretenimento mesmo, então faça o favor de já curtir esse vídeo aí antes mesmo dele começar, tá? E eu tô aqui com o meu computador, inclusive tô aqui na verdade com a matéria que eu li do Cinepop falando sobre isso do trailer de Titanic 666. Gente, o nome do filme é Titanic 666. Vocês esperavam algo a menos, a mais, quer dizer, esperavam mais do que uma piada? É óbvio que o filme vai ser uma piada, mas deixa eu ler aqui pra vocês. Ontem foi divulgado o primeiro trailer do terror Titanic 666 que vai explorar as consequências sobrenaturais do naufrágio do icônico navio um século após a tragédia. Isso me cheira a navio fantasma, né? Ambientada há 110 anos após a fatídica jornada da embarcação, a trama vai acompanhar a viagem inaugural do Titanic 3. Bom destino é o local do naufrágio do original. Eu ainda não tinha lido a sinopse, tá? Também tô lendo aqui junto com vocês. Embora seja uma réplica fiel ao original, o cruzeiro é construído com a mais avançada tecnologia, garantindo que não tenha chance de afundar. Eu já ouvi essa história antes em algum lugar. Não consigo me lembrar onde? Onde será que eu já ouvi essa história de nem Deus afunda esse navio? Mas quando o Titanic 3, o terceiro, sei lá, chega ao destino, estranhos eventos começam a acontecer... Essa é a sinopse que eu mais uso na minha vida. Quando não sei quem chega lá, coisas estranhas começam a acontecer. Gente, essa é a sinopse base do terror. Do terror de qualquer local assombrado, né? Estranhos eventos começam a acontecer enquanto forças sombrias das profundezas sobem à superfície, aterrorizando todos a bordo e ameaçando repetir um dos maiores desastres da história. Agora isso tá me cheirando a sereia. Logo lembrei de quê? A Sereia Lago dos Mortos. Porque logo que eu penso em filme ruim e sereia, é só esse que me vem à mente. Se você não sabe, tem crítica dele aqui no canal. Aí tem aqui embaixo, nas redes sociais, o público está incrédulo sobre o filme e fazendo piadas com a qualidade da prévia, que mais parece uma cópia do filme Navio Fantasma. Ai, Navio Fantasma! Ah, e sim, gente. Parece, né? Será que é uma mistura de Navio Fantasma com A Sereia Lago dos Mortos? Vamos ver, né? Os insultos vão desde o título genérico, a trama nada original e sem sentido. Bora pra esse react logo. Vamos rir um pouquinho. Tô com o trailer aberto aqui. Eu não vou botar o áudio pra o YouTube não cagar mais ainda na minha cabeça. Mas vamos lá. Gente! O que é esse CGI logo no começo do trailer? Ah, não acredito. Não, caralho. Dois segundos de trailer. Dois segundos e eu já tô achando ridículo. Eu não conversei do Titanic quando comecei a ouvir algo. Ó. Aqueles violinistas, gente. Que tavam tocando quando o barco tava afundando. Eu acho que é isso, né? Só pode ser isso. Continuando. Essa daí é a primeira a morrer. Vocês querem apostar quanto? Gente! Quanto vocês querem apostar que a loirinha é a primeira a morrer? O filme com certeza vai ser recheado de clichês. Então, a loira vai ser a primeira a morrer. Vamos ver só quando essa porra estrear. Vambora. Ah! Ei! Águas assombradas. Águas assombradas. Tenham isso em mente. Olha! Aqui a gente tem Jack numa versão feminina. Eles trocaram. Olha que interessante. É o que parece, né? Vamos. Óbvio que tem a galera youtuber. Os criadores de conteúdo. Esquece que eu falei de Jack. Essa menina não tem nada de Jack. Ela invocou os espíritos. Ela, dentro do navio, invocou os espíritos da galera que morreu no Titanic original. É isso. Uma viagem. Aquele ali também vai morrer, cara. De ressurreição. De retribuição. O Andy até latiu. Não sei se vocês ouviram. Gente, olha. Olha esse CGI. Esse eu vou ter que tirar um print e botar bem grande aqui na tela. Gente. De vingança. Você está em águas sagradas e você as profanou. Ué, mas não falou antes que eram águas, sei lá, assombradas, alguma coisa assim? Como é que agora é água sagrada? Tem iceberg em tudo. Caraca, eu não duvido que saia tipo o Night King de Game of Thrones aí, desse iceberg. Não duvido. Acabou já? Não, cara. Não. Puta que pariu. Vamos lá. Eu não esperava nada desse filme. Agora, antes de nada, menos alguma coisa. Agora eu espero alguma coisa dele. Eu espero que ele seja uma porcaria gigantesca. Mas eu vou assistir. Eu vou assistir mesmo assim. Agora eu vou assistir com mais vontade ainda de assistir. Porque agora eu já sei o que me espera, né? Um CGI muito ruim. Uma história muito ruim. Personagens burros. Já deu pra gente perceber também. Aquele cara se gravando. Aquele criador de conteúdo. Se eu não me engano, ele tava com a loira, né? A loira vai morrer. É certo também. Ou seja, além de tudo isso também. O filme Indai é bem óbvio já, né? O que vai acontecer com a história. A menina, ela chamou os espíritos. Ela invocou os espíritos. O que que a galera que morreu no Titanic é ruim? É não, gente. Só se eles vão botar que eles fizeram algum acordo satânico, alguma coisa assim. Eu tô assim, de cara. Eu não sei o que falar mais. Já falei pra caralho, mas não sei mais o que falar. O CGI com certeza é a parte de mais terror dessa história. Quando é que esse negócio estreia? Peraí. 15 de abril nas plataformas de stream... Caraca, já vai estrear? A dos Estados Unidos. Hum, aqui eu não sei já. Gente, vai estrear semana que vem. Que beleza! Eu não acredito que eu vou assistir essa merda antes de assistir X. X que eu tô doida pra assistir. Já tô me matando aqui que o povo de fora do Brasil todo já viu. E eu ainda não vi. E eu vou ver TinoNic666 antes de assistir X. Pois bem, me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. desse trailer. Qual foi o detalhe mais interessante que vocês viram no trailer. Pra mim, o mais legal é o CGI. O CGI vai dar muito o que falar no meu vídeo de crítica. Enfim, comentem aqui embaixo. Comenta se você vai assistir e qual foi o detalhe que mais te chamou a atenção nesse trailer. Semana que vem, então, na hora que já tenha estreado aqui também, semana que vem eu trago a crítica do filme. Com muito prazer. Não posso perder isso por nada, né? Então se inscreve aqui no canal pra tu não perder, tá? Beijinhos e até a próxima.